Olá galera, eu sou Daniela Penariol do canal Questões de Opinião, seja muito bem-vindo por aqui e hoje eu vou fazer um vídeo que é muito especial pra mim, porque eu vou abrir junto com vocês minhas metas que eu tinha proposto pra todo o ano de 2016 e eu sempre faço isso, começo o ano, escrevo uma listinha de coisas que eu quero acho que todo mundo faz isso, né? Eu escrevo tudo o que eu quero realizar e agora eu vou contar pra vocês vamos ver se eu consegui realizar ou não, pra saber tudinho que tá nessa lista é só vir comigo Primeira missão que tava aqui, concluir o primeiro ano de jornalismo, então posso pôr um check? porque eu fiz isso com muito sucesso, graças a Deus, então sim, minhas notas são maravilhosas, concluí o primeiro ano de jornalismo a segunda missão era atingir até 5 mil inscritos no canal, quando eu estipulei essa meta eu tava com 432 inscritos então eu subi mil inscritos nesse período de um ano, eu não trabalhei tanto no canal quanto eu deveria, quanto eu queria, quanto eu esperava coloquei a meta e deixei ela meio abandonada, eu tô sendo meio sincera, eu acabei não seguindo e não fazendo com que ela acontecesse então eu já sabia que essa era uma falha minha e eu já tinha isso comigo, por isso que eu não tô tão frustrada em vídeo, assim mas eu tô muito feliz desses mil pessoas a mais, muito mais feliz, vocês são incríveis se você ainda não faz parte dessa nossa família, já pode se inscrever clicando no botão vermelho aqui embaixo muito obrigada pra todo mundo que chegou até aqui, espero que 2017 essa meta não só seja atingida como a gente consiga ultrapassar ela, que 2017 vai vir cheio de planos novos e muito bons por aí no blog eu coloquei como atingir 2 mil visitas diárias, no mínimo, né, no valor mínimo sim, eu atingi essa meta, então eu tô muito, muito feliz sobre como o blog Questões de Opinião cresceu nesse ano de 2016 é muito gratificante, é muito feliz, é muito incrível, é fora da realidade, assim minha média de acesso na realidade é essa média que eu te pulei gente, sério, 2 mil pessoas que me olham todo dia, sabe, todos os dias é algo que eu tenho muito, eu sou muito grata, é muito gratificante pra mim enfim, obrigada se você manda essas pessoas, se você não é, o link tá aqui no box de descrição pode conhecer lá o blog também, tem matéria nova de segunda a sábado no blog tem columnista, dá pra ver tudidinho lá, eu amo o blog, eu acho que o blog é meio que meu filhinho, assim, sabe é uma realização pessoal ver ele crescer pulei como meta 10 mil seguidores no Instagram quando começou o ano eu não faço ideia de quantos seguidores eu tinha, eu não marquei mas eu sei que eram 4 mil ou menos de 4 mil nessa margem e agora eu tô com 8 e não sei quantos então eu subi 4 mil inscritos, o que é muito legal pra mim também eu comecei a trabalhar mais no Instagram, organizar o feed, esse tipo de coisa que a gente gosta mais ficou mais amorzinho, nesses últimos tempos então eu tenho muito a aprender, mas eu aprendi um pouquinho mais foi nessa época que o Instagram tá começando a deslanchar eu tô muito feliz por todos os comentários, todas as curtidas eu tenho uma interação muito grande então tem muita curtida nas fotos, tem muitos comentários legais e é isso que vale a pena pra mim então é uma ligação com vocês, não é só os números que estão lá ter um emprego fixo na área de moda ou jornalismo ao longo desse um ano, eu descobri muita coisa inclusive, que já fazem 6 anos que eu tenho um emprego fixo chamado blog e questões de opinião óbvio que aqui no caso eu tava tratando sobre algo remunerado e com valores, tipo lá, etc e tal o blog também cresceu, eu consegui ter uma remuneração muito mais legal então é muito gratificante pensar que eu sempre tive uma meta minha como algo que eu já fazia e eu só precisava terminar tarefas, focar mais então eu acho que eu posso pôr um check neste, né? teve umas que eu fui pagando ao longo dos anos e cancelei a meta tipo, ah, não quero mais isso não tipo, arrumar alimentação, ser mais saudável ou regulada eu preciso explicar um pouquinho disso além de eu não ser uma pessoa saudável que realmente come frutas, legumes, esse tipo de coisa porque eu não sou, realmente nunca fui eu também não como, então tipo, ah, é hora do almoço ah, depois eu como alguma coisa 4 horas da tarde eu deixava passar porque eu tava trabalhando então, ah, entre fazer uma comida, um arroz e feijão faço miojo na hora do almoço porque tá mais rápido, não sei o que então eu não tinha esse timing de vou me regular vou comer nos horários determinados ou, ah, vou trocar, sei lá, um saquinho de fandangos por alguma coisa mais saudável algum cereal, algum tipo de coisa ao longo desse 2016 eu, graças a Deus, consegui me regular um pouco mais então tem muita coisa aí que ainda tá em progresso tipo, comer verduras e frutas frutas até que eu tô mais desreguladinha dá até orgulho uma verdura, gente, tá boa tá entre nós, assim, papo de amiga como vocês comem um negócio desse? eu acho a textura ruim sabe, qualquer coisa eu já tentei comer várias coisas mas, nossa, sério não gosto uma das minhas metas lembrando que eu escrevo essa meta sempre no dia do ano novo e uma delas era aparecer em uma revista se você já me acompanha aqui no canal vou deixar o card aqui na descrição eu criei uma revista até eu tava estudando se entrava em circulação ou não como é que funciona, deixa de funcionar como eu tinha criado a revista desenvolvido zero era uma revista real mesmo física, com todas as páginas e tal eu me dei o trabalho, né de colocar na capa porque é nada melhor do que você cria uma revista nada mais justo do que você ter a capa dela então, óbvio que não foi uma glamour ainda a Lush, que é a minha revista é um orgulho muito grande pra mim gente, sério é muito legal eu me ver na capa, assim eu me sinto muito feliz com isso então, valeu concluir com êxito a formação e comunicação de moda eu contei no último vídeo como foi meu TCC tá aqui no card graças a Deus eu tirei nota máxima no meu TCC então eu fiquei muito, muito, muito feliz porque eu acho que isso eu posso pôr um check bem grande, assim conclui com êxito nossa, eu sou muito feliz eu gostei muito do curso já contei lá, mas aqui só reforçando se você ainda não é inscrito já pode se inscrever porque vai vir muita coisa sobre moda como os programas de edição especial então já pode se preparar vídeos três vezes por semana no YouTube olha só como a gente tá legal eu coloquei esse ok na frente até porque faz muito tempo que a gente já tava fazendo isso então se você não sabe disso tem vídeos três vezes por semana terças, quintas e sábados fazer o meu primeiro VEDA coisa que rolou aqui no canal vou deixar aqui no card a playlist nossa, é insano fazer VEDA pra mim foi uma coisa que não foi boa pro meu canal, na verdade porque deu algum bug que até agora ninguém conseguiu resolver e minhas visitas foram cortadas aí até o vídeo anterior ao VEDA eu tinha uma média de uns 150 no mínimo, assim de visualizações de interações, etc daí no VEDA eu fui vetada minhas visualizações caíram assim, completamente nos primeiros vídeos eles entravam a visualização eu via girar normalmente e depois elas desapareciam isso agora já nem entra mais contabiliza no meu total então eu consigo ver nas visualizações totais e depois elas são tiradas de mim nem networking nem o próprio YouTube me resolveu isso eu já desisti já abri mão tanto que eu já chorei por isso não vale a pena mas ok, se você for empolgado vale realizar um VEDA eu não sei te dizer receber dinheiro por postagens no blog porque meus trabalhos sempre eram com permutas nunca podia cobrar nunca não, né? era um trabalho muito pontual que eu cobrava valores fixos além da permuta nos últimos tempos sim eu consigo receber valores além das permutas e etc então tô muito feliz com isso fazer uma grande viagem nacional ou internacional graças ao blog eu acho que eu vou pôr um check nisso porque assim eu paguei minha conta, tá? eu não fui viajar de graça nem nada do gênero mas eu conheci a minha linda querida amiga a Flávia do canal Moda da Gente do blog Moda da Gente também vou deixar aqui no card e aqui embaixo o link dela ela é um amor a gente gravou vários vídeos juntas tem aqui no canal também fui pra Búzios que é onde ela mora pra poder conhecer ela já chega conhecendo já ficando uma semana na casa da amiga nem sou abusada, né? mas foi uma experiência muito incrível era um lugar que eu não conhecia era conhecer de fato a pessoa então foi muito, muito feliz muito gratificante poder realizar essa viagem que foi sim graças ao blog foi sim graças ao YouTube que sem estar aqui eu não teria conhecido e feito amizade com tanta gente incrível então eu só tenho a agradecer tem uma última meta que também diz respeito às fanpages e redes sociais era atingir 3 mil likes na minha fanpage na fanpage do blog na verdade eu estou com 1.553 exatamente nesse minuto 1.554 e aí? obrigada aí pessoa que curtiu enquanto eu falava sério modificou na hora que eu atualizei eu tinha 600 likes eu acho eu também não investi tanto nela na verdade quem está me ajudando muito a crescer a fanpage é a Samanta que é uma das colunistas do blog então Sam muito obrigada porque ela quem está fazendo essa parte de divulgação das postagens por lá e tudo mais tem que investir mais no ano que vem e atingir a meta e superar ela também né? não vamos estipular uma meta vamos atingi-la e dobrar a meta meu muito muito obrigado a cada um de vocês que fez essas metas serem realizadas sério por cada inscrito por cada like por cada comentário vocês não tem noção de quanto isso é grande pra mim as metas pra 2017 vão crescer ainda mais porque eu sou daquelas que põe as metas lá na lua e meu muito muito obrigado pra você que está assistindo esse vídeo me conta aqui embaixo nos comentários quais eram as suas metas pra 2016 e se você conseguiu concluir todas elas que meta é uma coisa que a gente põe lá em 2005 e tem meta que vai arrastando até hoje tinha meta de entrar na academia que está aqui falhei falhei assim né é eu fui um mês esse ano tá bom? tá legal? tá bacana? é eu fui mas pra 2017 a gente já começou o ano inscrito na academia né? até desculpa sabe esse tipo de coisa? comenta aqui embaixo pra mim quais são as metas que você atingiu quais você se identificou comigo deixa seu joinha pra mostrar que gostou desse vídeo que gostou de eu abrir meu coração e minha agenda pra você e não esquece que se você não é inscrito tem que clicar nesse botão vermelhinho aqui embaixo antes de sair do vídeo tá bom? big beijo e até a próxima